Boa noite. Comissões voltam a debater falta de vagas nas escolas de educação infantil. Mulheres precisam ter vaga em creche, precisam poder trabalhar, ter autonomia financeira. Além da necessidade de ser um direito da criança. Para além de ser um direito das mulheres, é um direito da criança, né, para poder se desenvolver. Iarã Carvalho sugere levantamento do número de crianças em idade escolar. Para que serve isso? Para que o município possa fazer um planejamento adequado e com firmeza de quantas crianças tem que se atender para dar acesso à sala de aula, né, à escola, tanto em MEF como em MEI. Rafael Colucci é o novo membro da galeria de ex-presidentes da Câmara Municipal. Hoje a gente vê o tamanho do trabalho que foi, pelo formato que a gente teve de democrático, dialogar, construir junto com os colegas. Foi difícil o começo por não poder receber a população. Alunos do curso Técnico em Segurança Pública são recepcionados em solenidade na Brigada Militar. O Pasquim se posicionando aí como um grande polo de ensino dentro do Estado do Rio Grande do Sul, né, e fazendo frente a grandes cidades. Uma reunião conjunta das comissões de cidadania, cultura e direitos humanos e de patrimônio, desenvolvimento urbano e interior, trouxe para debate a falta de vagas nas escolas municipais de educação infantil. A pauta já havia sido discutida anteriormente a pedido da vereadora licenciada Eva Valéria Lorenzato. Na última reunião foi levantado alguns pontos sobre a questão da educação infantil, né, das vagas em creches. Um, a importância dessas vagas para as mulheres poderem trabalhar, né, poderem colocar comida na mesa para poder garantir o sustento das suas famílias. Segundo, a importância do turno integral nas vagas nas creches, né, porque para as mulheres trabalharem, né, é preciso, não adianta só um turno ou meio turno, né, para poder, é difícil tu conseguir um trabalho de meio turno ou tu fica em bico que também não garante a segurança que tu vai ter, né, renda, que tu vai poder garantir o sustento da família. Outra questão, prioridades nas vagas também, né, uma das questões levantadas é, por exemplo, mulheres em situação de violência doméstica devem ter prioridades e a gente não sabe como é que está a questão da prioridade, como é que está a lista de espera das vagas em creches. São respostas que a gente precisa também, né, inclusive para romper um ciclo de violência, mulheres precisam ter vaga em creches, precisam poder trabalhar, ter autonomia financeira. Além da necessidade de ser um direito da criança, para além de ser um direito das mulheres, é um direito da criança, né, para poder se desenvolver, né, então são esses os pontos que a gente elencou além da territorialização da educação infantil, né, muitas mulheres quando não é no seu próprio território tem dificuldade de levar as crianças para outros lugares, né, por falta de ônibus, de transporte, enfim. Então foram algumas dessas pautas em relação à educação infantil, às vagas, mas ao direito e à garantia, né, de que as mulheres vão ter acesso, que as crianças vão ter esse direito, que são as pautas que a gente tem levantado hoje. A gente está com abaixo assinado para apresentar também a demanda das mulheres da cidade sobre essa questão das vagas da educação infantil. Infelizmente a gente percebe nos bairros e periferias da cidade o impacto que causa essa falta de vagas, principalmente na vida das mulheres, né, e quando a gente fala falta de vagas, em especial de 1 a 4 anos, né. Na última semana a gente teve um caso muito grave, que é de uma mãe solo, que está com a sua filha sem uma vaga em escola nenhuma e em função disso ela não conseguiu emprego em lugar nenhum. Então, sem emprego, sem renda, sem conseguir se manter, ela entrou em contato conosco porque ela estava tendo pensamentos suicidas, tanto sobre ela quanto pela própria filha. E isso é um caso muito grave, que a gente sabe que é só um dentre vários que acontecem. A gente vive uma crise econômica muito séria em todo o país, onde o desemprego e a fome aumentam e a gente que está nas margens da cidade, né, nos bairros mais retirados da cidade, a gente percebe que quem acaba sofrendo na pele isso são as mães, em especial as mães solos mais pobres, né. E como esse caso, infelizmente, a gente sabe que muitos acontecem, não só em Passo Fundo, mas em várias cidades. Conforme as participantes, o tema é amplo e merece destaque. Mas além da falta de vagas, Valquíria Bispo, da Associação das Mulheres Negras, pediu o acolhimento, já que muitas crianças terão a merenda escolar como a única refeição do dia. Porque, assim, o acolhimento da criança é essencial para que ela se sinta integrada naquele ambiente onde ela está, no caso, o ambiente escolar. E até mesmo para que ela se desenvolva melhor, desenvolva todas as potencialidades, né, a qual a escola pretende que ela desenvolva. E a alimentação também faz parte disso, pelo fato de que muitas crianças, como você disse, eu já havia falado, elas não têm a alimentação adequada em casa. E, às vezes, na escolinha, na creche e até na escola mesmo, do ensino fundamental, é a única refeição da criança, né. Então, assim, a questão nutricional também é importante. E a gente sabe que as escolas também prezam por isso, por ter uma alimentação que mantenha todos os nutrientes necessários que as crianças precisam, né. Então, as crianças podendo frequentar a escola, é uma garantia de que essas crianças também vão estar sendo alimentadas. Porque, no futuro, elas podem ter um déficit muito grande por causa de não ter os nutrientes e não ter alimentação adequada na idade que ela precisa, né. Então, é essencial isso. O poder público está atento a isso também. Porque nós precisamos, né, pensar na geração futura. E a nossa geração futura são essas crianças. Como é que a gente quer que essas crianças cresçam e se desenvolvam? Para que, no futuro, elas estejam também aqui, no parlamento, no executivo, enfim, regendo esse país nosso, né. O encontro foi coordenado pelos presidentes das Comissões de Cidadania, Cultura e Direitos Humanos e de Patrimônio, Desenvolvimento Urbano e Interior. Uma audiência pública ficou agendada para o próximo mês. Vai ter uma audiência pública do dia 10, às 18 horas, para ver as demandas, vamos convocar o Ministério Público, vamos convocar o Conselho Tutelar, e as pessoas, para debater, convocar novamente, convocar não, um ofício para o secretário comparecer, porque ele sabe explicar para as pessoas. Então, a gente está aqui esperando ver o que vai acontecer, que o secretário não... é uma falta de respeito do secretário, não vir o prefeito não mandar o secretário vir explicar para as mães que estão aqui sofrendo da falta de crédito. E não é, todas as gabinetes, as mães vêm procurar, olha, eu preciso da creche, tem mais de 2 mil crianças fora da creche, eu acho. Então, a gente tem que tomar uma medida rápida. Eu acho que tem que ter uma solução. Antes mesmo desta reunião, o vereador Inharan Carvalho tinha protocolado um pedido para que o Executivo Municipal fizesse um levantamento do número de crianças em idade escolar. O objetivo da indicação é readequar as vagas das instituições de ensino da rede pública. Na realidade, eu tinha entrado com uma indicação para se criar um censo, um censo demográfico. Como foi apontado pelas comissões que o censo ficava meio pesado, nós retiramos o pedido de indicação do censo e fizemos uma indicação de pesquisa, fazer uma pesquisa na cidade de Passo Fundo, para que veja quantas crianças estão fora da sala de aula e quantas o ano que vem, por exemplo, vão atingir a idade para fazerem jus ao acesso à escolaridade. E para que serve isso? Para que o município possa fazer um planejamento adequado e com firmeza de quantas crianças têm que se atender para dar acesso à sala de aula, à escola, tanto a EMF como a EMEI. Sabe que eu participei do censo várias vezes e sei que toda pessoa que vem participar de um censo ela demanda de um treinamento. Nada impede que os CCs e alguns funcionários da Prefeitura Municipal façam esse treinamento para irem a campo fazer a coleta de dados, evitando que o município tenha um custo para fazer essa pesquisa. O único custo que o município teria é a impressão das planilhas e disponibilidade de caneta para que as pessoas, os membros desta pesquisa, possam percorrer os bairros de Passo Fundo e ver exatamente quantas pessoas estão, quantos alunos, quantas crianças estão fora da sala de aula. Porque hoje o prefeito, por exemplo, tem um belo projeto aí para implantar mais cinco escolas que vem acomodar mil e poucas crianças, né? Mas nós desconfiamos que tem muito mais que isso fora das escolas, fora da sala de aula. Devido à demanda e à procura que nós temos no nosso gabinete, que a gente sabe que os gabinetes dos outros vereadores também estão com essa procura muito grande. E depois do intervalo você vai ver Rafael Colucci é o novo membro da Galeria de Ex-Presidentes da Câmara Municipal. E ainda, alunos do curso técnico em Segurança Pública são recepcionados em solenidade na Brigada Militar. Às vezes o grito de socorro é silencioso e pode vir de um simples batom. Durante a pandemia, as mulheres estão mais expostas à violência doméstica e com menos oportunidades de pedir ajuda pela proximidade com o agressor. Se esse é o seu caso, faça um X vermelho na palma da sua mão e mostre na farmácia ao atendente. A Polícia Militar será chamada Você não está sozinha Sinal vermelho contra a violência doméstica Conheça o meu INSS O aplicativo que todo cidadão merece ter No meu INSS você pode consultar o extrato previdenciário Requerer salário maternidade Simular tempo para aposentadoria Requerer aposentadoria por idade Agendar atendimentos E ter acesso a outros serviços e benefícios do INSS de onde você estiver Uma mão na roda, né? E como ele foi criado para descomplicar a sua vida? Usá-lo é muito simples Primeiro, você faz seu cadastro com seus dados Que é uma medida de segurança para garantir que é você mesmo que está usando Aí, você anota a senha que foi gerada Ela é provisória e você pode fazer outra depois Não vai esquecer, hein? Pronto! Agora, toda vez que precisar do INSS, é pra já Se ainda assim você precisar de mais informações Acesse o site do meu INSS ou ligue 135 A Câmara Municipal realizou a cerimônia de descerramento do quadro do ex-presidente Rafael Colucci O parlamentar comandou a casa em 2021 e agora integra a galeria Na abertura do evento, o atual presidente da Câmara, vereador Evandro Meirelles Reconheceu a atuação de Colucci frente ao Legislativo Isto é uma forma de reconhecimento do parlamento pelo belo trabalho que ele fez Como presidente no ano de 2021 Um vereador que foi muito amigável Pautou muito através do diálogo E teve uma das marcas importantes na sua gestão como um presidente democrático No momento que se ia se decidir todos os assuntos relevantes da casa legislativa Ele reuniu os colegas vereadores para decidir em conjunto Então o Rafael Colucci deixou a sua marca aqui no parlamento no ano de 2021 E hoje foi homenageado e eternizado aí na galeria dos ex-presidentes com a sua foto O vereador Colucci relembrou sua trajetória no comando da casa E falou da satisfação em receber o reconhecimento pelo trabalho desenvolvido A gente conseguiu junto com os colegas e com a mesa diretora fazer um trabalho Que hoje a gente vê o tamanho do trabalho que foi Pelo formato que a gente teve de democrático Dialogar, construir junto com os colegas Foi difícil o começo por não poder receber a população Com as portas da Câmara fechada Mas os trabalhos funcionando acelerado Mais do que quando estariam com as portas abertas Porque as demandas continuavam E nós tínhamos que dar o resultado para a comunidade Mas fico feliz de ter feito o dever de casa Que é trabalhar com seriedade, respeito Principalmente com os recursos públicos Na qual nós devolvemos para os cofres públicos mais de 9 milhões de reais E isso nos deixa felizes pela forma que eu cheguei aqui na Câmara Eu me criei aqui dentro caminhando nos corredores Assim como eu faço com o meu filho hoje E quando cheguei à presidência dessa casa Não teve como pensar diferente A não ser lembrar de tudo aquilo que vivi aqui E cheguei com a ajuda dos colegas E com a ajuda da população Com a ajuda de todos A presidência dessa casa Para poder desenvolver um trabalho Que a partir de hoje fica eternizado aqui Na galeria dos ex-presidentes É um orgulho muito grande poder lembrar disso E que seja assim Que possa passar de pai para filho E que o importante é o comprometimento O respeito, a humildade A gratidão por tudo que a gente conquista E agradecer a Deus Que é sempre através de Deus Que as coisas são possibilitadas a gente Então fica aqui o meu muito obrigado A todos que colaboraram Que ajudaram E que fizeram nós Construir um mandato participativo De muito resultado para a nossa comunidade Na tarde de ontem O CRPO Planalto Realizou uma solenidade de recepção Dos alunos sargentos Da segunda edição Do curso técnico em segurança pública Da Brigada Militar O evento contou com a participação De autoridades Entre eles O presidente da Câmara Municipal Vereador Evandro Meirelles A solenidade de recepção Dos alunos sargentos Aconteceu no salão do terceiro URP Mon Ao total 104 alunos Estão participando do curso Que está previsto para acontecer No dia 10 de junho O comandante regional Da Polícia Ostensiva do Planalto Coronel Volnei Ceolim Destaca que através do curso Passo Fundo se solidifica Com o processo de formação Dentro da estrutura da Brigada Militar Existem muitos municípios Que querem receber Formação de sargentos Formação de soldados Mas poucos no estado Têm a qualidade Que nós temos aqui Tanto qualidade de meios materiais Também com qualidade de meios humanos Que são profissionais Oficiais Praças Que possam contribuir Com esse processo longo De formação Que é a troca De uma desfiguração De uma configuração De soldado da Brigada Militar A sargento da instituição Para nós é muito importante A sedimentação disso E o Passo Fundo Se posicionando Como grande polo de ensino Dentro do estado do Rio Grande do Sul E fazendo frente A grandes cidades Então a gente está ganhando Nessa luta E é muito importante Nós temos aqui Hoje Novos 104 servidores Que serão tratados E farão cursos Para esse processo longo De formação Que é a graduação De segundo sargento Como eu disse A gente não distribui As divisas A gente forma Esses sargentos Que vão atender Aqui a nossa região Norte do estado E todo o Rio Grande do Sul Nos mais variados 426 municípios Que a gente faz frente Então é um processo Que a gente vai começar A construir a partir de hoje Na parte presencial deles Já vem num processo online Mas nós solidificando Aqui em Passo Fundo Esse processo de formação Para logo a frente também A gente tentar Conquistar aqui também Novos cursos de soldados Da Brigada Militar Que está em processo hoje também De concurso público Para a gente solidificar Também aqui A vinda também De novos servidores Para fazer o processo De formação de soldados Aqui também O estádio operacional Faz com que os novos PMs Vão às ruas Aumentando a segurança Na cidade e região Começam o processo agora Da parte presencial Então turmas aí Aulas de tiro Aulas de policiamento Então tão logo Já começar em questão De duas a três semanas A gente já vai ver No município de Passo Fundo Novos servidores Sendo colocados Na atividade de policiamento No estágio operacional Que a gente chama Mas é muito importante Dizer a comunidade Que eles vão estar No estágio operacional Mas já na função De sargento Que é a função De controle Dos demais servidores Que estão na rua Então eles vão Exercer Esta função De execução Sim Mas uma execução Mais de controle Dos soldados Que estão na rua O diretor O diretor da CDL Ari Rabelo Falou de como a CDL Está empenhada Em apoiar A força policial local Todas as ações Que tem Todos os eventos Que tem Na nossa Brigada Militar A CDL Falou da importância De uma área Para que possamos Implementar De fato Aqui Uma escola De sargentos Porque é muito Importante E estaremos aí Incentivando E promovendo A qualificação Da segurança Pública Aqui em Passo Fundo O Jornal da Câmara Desta terça-feira Fica por aqui Tenham todos Uma ótima noite